Foi lançado hoje pelo governo federal o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. São ações para combater o tráfico, tratar dependentes e desenvolver iniciativas de prevenção à droga. Os investimentos chegam a 4 bilhões de reais. O crack é uma droga de fácil acesso, tem alta letalidade, causa dependência e está presente em todo o território nacional. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita no final do ano passado em quase 4 mil cidades do país, mostrou que em 98% delas há problemas relacionados a essa droga. Hoje nós temos da alta sociedade aquele que mora de mar da ponte. E é pior que na alta sociedade esconde, camufla e é onde está sendo a maior despejo da questão das drogas na sociedade de classe média alta. Esta psicóloga trabalha num centro que atende cerca de 500 pessoas por mês. A maioria dos pacientes é do sexo masculino e tem mais de 25 anos de idade. Além do dependente, toda a família é tratada. A gente percebe que tem uma eficácia maior quando a família também é tratada, porque ela também adoece, quando também é acompanhada, para ela entender esse processo de dependência química. Porque muitas vezes o que acontece? O paciente está bem, está há um ano tranquilo, em sobriedade, conseguiu se reinserir, voltou a trabalhar e ele tem uma recaída. Quando isso acontece, a família recai junto, aí entra naquele discrédito. Para enfrentar esse problema, o governo federal lançou hoje um novo plano de enfrentamento do crack. Com investimentos de 4 bilhões de reais, um dos focos do novo plano é ampliar a rede de atendimento aos usuários de drogas. Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil é capaz de superar esse desafio, se todos se unirem. Um país que provou que é possível crescer e distribuir renda, que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza extrema, elevou essas pessoas à classe média. Esse país que conseguiu tudo isso, ele também vai ter uma política sistemática, ampla, moderna, corajosa e criativa de enfrentamento das drogas.